Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, dessa vez das lojas americanas. Tem panelas, eletros, utilidades domésticas e muito mais. E se você gosta de ver novidades e ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar. Faça o tour também pelas lojas. Agradeça aos inscritos, agradeça a você que tem deixado o like. Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos pra mais pessoas. E olha, tem cafeteira Cadence elétrica por R$175,24 ou em 3 de R$58,41. Jogo de panelas Brinox Masterchef, 4 peças, alaranjado, R$289,99 ou em 8 de R$36,24. Kit Cadence, máquina de fazer o alfo, liquidificador e cafeteira, R$369,00, isso à vista, ou R$419,90, em 8 de R$52,48. Um bolo e garrafa térmica Tramontina exata, esse é de 1 litro, pra café ou chá, cada um é R$79,90 ou em 4 de R$19,97. E eu achei nessas cores. Cafeteira Italiana, prepara até 6 xícaras de R$109,00 por R$78,99. Jogo de xícaras pra café em cerâmica, gente, são coloridas, vem em 6 peças, é de 80 ml, é da Doce Home, R$59,90. Muito obrigada a você que vem, que comenta, que deixa curtida, que compartilha meu vídeo aí com seus amigos, muito obrigada. Esse é o jogo de panelas, que vem em 2 peças, é em cerâmica antiaderente, que eu achei aqui na Americanas Online, ele é R$299,99, e pode parcelar em 6 de R$49,99. Forno elétrico britânico britânico de 50 litros, que é em 69,90, ou em 8 de 71,23. Armar o balcão com duas portas, tem rodinhas, ele é multiuso, dá pra colocar no banheiro, na lavanderia, e serve também como sapateira, R$299,32, ou em 5 de R$59,86. Aqui é o conjunto do buli térmico, 700 ml, vem mais o pote, de 480 ml, San Remo, R$69,00. E hoje com desconto, R$48,99, ou em 2 de R$24,49. Porta tempero giratório, de manivela, vem em 12 potes, R$71,99, ou em 7 de R$10,28. Kit organizador de pia, vem em 4 peças, tem escorridor, tapetinho também pra colocar louça, gente, lixeirinha, e porta-bucha, detergente, R$139,90, ou em 10 de R$11,65. Varal retrato automático com 5 cordas e trava, R$64,80, ou em 6 de R$10,80. Lembrando que eu sempre faço tour direto da loja americana e mostro também o varal. Panela elétrica multifuncional Cadence, R$162,90, ou em 8 de R$20,36. Tampa para frituras, de 29 centímetros, essa é em metal, é da Clink, R$15,99. Tem outros tamanhos também. Jogo de xícaras para chá e café em porcelana, essa é a Lírios de 12 peças, R$159,00, ou em 7 de R$22,71. E se gosta de ver achadinhos, ofertas, novidades, inscreve-se no canal e ative aqui em cima, gente, o sininho pra ser recomendado no próximo. Jogo de ramequinha e cerâmica refratária, 3 peças, que vai ao forno, R$49,99, ou em 2 de R$24,99. Esse é o jogo de panelas antiaderente em poá. Vem 3 peças no tom vinho, R$279,99, ou em 8 de R$34,99. E pra ficar pertinho de mim, venha todos os dias assistir os nossos vídeos e também segue a gente no Instagram do canal, que é o arroba rutinha de tudo um pouco. Esse é o aparelho de jantar Dona Tangerina. É 30 peças, é o da Biona Oxford. Vem pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires de chá. R$317,90, ou em 8 de R$39,73, pessoal. Panificadora Britânia, essa é de 550 watts, gente, R$450,97, ou em 10 de R$45,99. Tem também nesse modelo, que é a panificadora automática de 600 watts, com 19 programas master, é da Mondial. R$620,24, ou em 10 de R$62,02. Lembrando, pessoal, que eu sempre mostro panificadora aqui no canal, no tour que eu faço das lojas americanas, Havan, Carrefour e muito mais lojas. Panela elétrica multifuncional, multissabores, tem a função cozinhar, aquecer, é de Nox da Cadence. R$368,39, ou em 10 de R$36,83. E se em algum momento do vídeo você achou que ele te ajudou, clique no gostei, assim você ajuda o canal. O YouTube recomenda ele para mais pessoas. Pote de silicone retrátil retangular, esses são pequenos, vem em três peças, R$49,98, ou em 12 de R$12,49. Aqui nas lojas americanas também tem enxoval, e eu achei tapete para banheiro Nina, em chenille, 45 por 70 centímetros. E cada um, gente, ou azul, ou branco, ou bege, ou rosa, é R$49,99 cada. E você pode parcelar em duas, de R$24,99. E para ver mais enxoval, clique aí no vídeo das lojas americanas, que eu fiz um tour direto na loja. E também tem pernambucanas e Yavan com enxoval. Esse é o jogo de panelas La Cuisine Happy Day, em alumínio, cinco peças. Esse é azul, mas desse jogo eu já mostrei na loja para vocês. Amarelo, vermelho, R$249,99, ou em 10 de R$24,99. E em breve, pessoal, agora em novembro, a gente vai continuar pesquisando preços pré-Black Friday, na Black Friday, que é em novembro. Fique ligadinho para mais dicas. Jogo de frigideiras Brinox, duas peças, R$49,99, ou em duas de R$24,99. São panelas vermelhas, mas dela também tem na cor grafite, vem o tamanho 18 e 22 centímetros. Conjunto de potes herméticos para a cozinha com tampa, vem das peças da Electrolooks, R$99,99, ou em cinco de R$19,99. E para ficar pertinho de mim, siga a gente todos os dias, temos vídeos. Inscreva-se no canal para acompanhar as novidades. Se gostar, deixa like para ser recomendado no próximo. Jogo de potes Agatha, esse é o Eurohome, três peças de R$59,99, ou em três de R$9,99. Conhece aquela amiga que é como eu e você, que é uma potes? Compartilha meu vídeo, pessoal, e obrigado pela ajuda. Faqueiro Tramontina, é um jogo de calher em inox, o kit vem em 42 peças, da Malibu, serve até seis pessoas. De R$299,99 por R$229,90, ou em oito de R$28,73. Panquequeira antiaderente rochedo, é da linha Viva, é de 22 centímetros, e a R$59,90, e pode parcelar em até seis vezes. E para acompanhar o canal, temos também aqui, gente, anotações, informações na nossa comunidade do YouTube. Clique, gente, para conhecer as novidades do canal. Escorredor de alimentos, massas, legumes, retrátil. Hoje eu achei na Americanas Online, vermelho, verde e azul, por R$39,00. Lembrando, pessoal, que as novidades cabem bem rapidinho, então fique ligadinho aí. Ative o sininho para não perder o próximo. Jogo de panelas Tramontina Turin, esse vem dez peças. É antiaderente Starflow Max, R$499,00, com desconto hoje R$359,98, e pode parcelar em até oito vezes, de R$44,99. Vem a leiteira, que é o fervedor, cassarola, panelas, frigideiras, utensílios domésticos, olha, gente, colher, e até a assadeira para fazer aquele bolo. E desse conjunto, eu também achei no vermelho. Fica aí a dica. Panela cassarola quadrada de 25 centímetros, é revestimento cerâmico antiaderente, mais cesto para fritar e base para cozer a vapor. Fazer aquele legume aí no vapor, bem saudável. R$350,86 à vista, ou R$407,98, parcelado em oito vezes, de R$50,99. Esse é o jogo de panelas Tramontina Coque, em revestimento interno e externo, antiaderente Starflow Max, de sete peças, no tom champanhe, R$329,99, ou em oito de R$41,24. Batedeira Planetária Arnold, de oito velocidades, com uma tigela, 600 watts, dela também eu vi no branco, R$403,00, ou em doze, de R$33,58. E para você que gosta de ver achadinhas aqui no canal também, além de elétrons, tem vídeo de tour pelas lojas de imóveis, eletros, utilidades domésticas e mais. Sandwich era Fast Grill, é da Mondial, R$149,90, ou em sete, de R$21,41. Para mais vídeos assim, siga a gente e encaminhe ele, gente, para alguém que você vai saber que vai ajudar essa pessoa. Compartilhe aí meu vídeo. Obrigado! Jogos de frigideiras Tramontina Loreto, são antiaderentes, com cabos de baquelite, e vem três peças, R$127,45, ou em seis, de R$21,24. E eu quero agradecer a vocês, que estão todos os dias aqui comigo, tem gente que segue aí, ó, já há quase seis anos, e você que chegou, seja bem-vindo também. Foqueira de alumínio Tramontina Loreto, de 20 centímetros, R$133,49, ou em quatro, de R$11,12. Tábua de passar roupas da Tramontina, R$139,99, ou em sete, R$19,99. E ainda mais cedo, eu fiz um vídeo, lá no Carrefour, que é aquele Carrefour Outlet. Clique aí, pessoal, pra assistir no final desse vídeo. Espremedor de laranja e frutas, profissional da Mondial. Esse é turbo de inox, prepara até um litro de suco, e olha, R$229,90, ou em quatro, de R$57,47. Gente, tem muitas novidades, essa semana aqui no canal. Hoje, eu compartilhei um tour, lá no Carrefour, e esse Carrefour tem uma Outlet, então, se você quer assistir, vou deixar aqui no final desse vídeo. Se gostou, inscreva-se pra acompanhar, ative o sininho, e não esqueça de compartilhar com seus amigos. E é isso que eu pude mostrar aqui. Essas são as ofertas, e os preços do dia de hoje. Muito obrigada por assistir, agradeço pelo like, ficou muito grata, por você compartilhar os nossos vídeos, aí com seus amigos, pra que conheça o canal da Rutinha. Um beijo, meus amores, e não esqueça de seguir também no Instagram, arroba Rutinha de Tudo um Pouco. Beijos, boa semana a todos, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!